Ele tentou a carreira como jogador, mas foi na natação que viveu a maior parte do tempo como atleta. As lesões no ombro fizeram desistir das piscinas, mas não venceram a vontade de seguir no esporte. É no campo que Douglas comemora sete anos de arbitragem. É aqui que ele sonha em chegar lá. O meu objetivo primeiro é apitar o gauchão e aos pouquinhos começar a galgar degrau, degrau, até chegar a CBF e quem sabe um dia no seleto grupo da FIFA. Vaidoso, boa pinta, claro que ele chama a atenção pela beleza. Até o pretinho básico dos árbitros ganha um toque a mais graças ao estilo dele. Eu sinto melhor estar ajeitadinho, com uma golinha bem arrumada, um gel bem passado, colocar um perfuminho, não pelos outros, mas eu me senti bem, me senti mais confiante para trabalhar firme na partida. É um negócio que eu já venho de novo. Meu pai também é bastante vaidoso, então isso vem de família. Ele vai aprendendo com um e com o outro. Em um mundo completamente machista como o do futebol, Douglas dribla os preconceitos e joga para escanteio a discriminação. Alguns, tipo, que são mais, vamos dizer, roots, então eles não meio que, ah, o cara ali, não sei o que, ele desfila, o que esse cara faz, está no meio lá dos gays, no meio disso. É que eu sou um cara totalmente tranquilo, assim, eu abraço a todos, não tem problema, mas tem pessoas que não conseguem ter essa aceitação. Então, mas para mim, eu estou de braços abertos, dou sorriso para todos, não tem problema nenhum. E inspira quem divide a responsabilidade do apito junto com ele. É gelzinho no cabelo, inclusive eu comprei um gel que ele me indicou, né, que olha, show de bola, sempre um perfuminho a mais, né, sempre um cremezinho ali no, um protetor solar, alguma coisa para ficar legal. Mas é quando sai de campo que entra em campo um outro Douglas, o Mister, que está se preparando para ser o melhor modelo do mundo em 2013. E eu fiquei sabendo que esse porta-malas carrega muitos segredos. Muitas vezes eu tenho que vir com duas, três malas, porque geralmente eu saio dos jogos e vou para os eventos, então pode vir aí, está lotado o porta-malas. E vai entrar mais uma ainda aqui. Essa com material de jogo? Vou completar isso mesmo. Uma mala só para os sapatos, aqui tem três, quatro sapatos, e aqui as minhas faixas que eu conquistei durante o ano. Só em 2013 essas? Só em 2013. No Rio Grande do Sul, ele ficou em quarto lugar no concurso Mister Brasil, que é a versão masculina do Miss Brasil. Então veio o convite para representar o estado de Tocantins. Lá ganhou as faixas de melhor esportista, melhor top model e melhor candidato do norte do país. Ficou com a segunda maior nota do concurso e em novembro estará na Bélgica para o The Best of the World. Dentro disso aí que serão, se eu não me engano, 39 países, eu vou estar disputando e representando o Brasil. Tem como separar as duas profissões? Ou às vezes tu te pega modelando em campo e sendo durão demais na passarela? Eu, antes na arbitragem, eu tinha a visão da arbitragem. Com o concurso de Mister eu tive, vamos dizer, uma outra visão. Então, na verdade, hoje eu trabalho com muito mais elegância, com garbo. Não grito com os atletas. Coisa que no começo, talvez por falta de experiência também, eu às vezes dava uns gritos, coisa. Mas hoje não. Teve um ganho significativo, principalmente pessoal, o concurso. Geralmente em campo, o árbitro é unânime em contestações. Mas digamos que com o Douglas, pelo menos a torcida feminina é boazinha. Diminui um pouco, como é que eu posso dizer assim, a agressividade das palavras perante o colega. Acaba se tornando elogio. Com certeza, né? Na passarela, ele prova a cada concurso que não são só os jogadores que colocam faixa no peito. Nesse caso, o juiz também. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri